Salve, salve meus amigos, beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, o vídeo de hoje, ele não é nem uma dica, é um flagrante É igual aquele filme de Volta pro Futuro, que os carinhas sabem quando é que vai cair o raio Eu sei onde vai cair o raio hoje Eu tô aqui na fronteira do Peru com a Bolívia, cidade de Cassane, Peru, Copacabana, Bolívia E eu sempre volto por aqui com os meus grupos quando eu venho de Machu Picchu E também, eventualmente, nas minhas viagens sólidas, eu gosto de passar por aqui Tomar uma cerveja na frente do lago Titicaca E a doana de Peru, a parte de saída da moto, rola sempre uma corrupção braba O cara vai chegar pra gente e vai perguntar se nós estamos apurados Ou seja, estamos com muita pressa, porque o sistema caiu E então ele vai recolher todos os nossos permissos das motos E quando o sistema voltar, ele lança as saídas da moto e beleza Sempre foi assim E os caras são gananciosos, tá? Eles não querem aí 10 soles, 20 soles não Eles falam de 50 dólares por moto pra cima Dependendo do tamanho da moto e da sua cara de rico Então eu já coloquei essa câmera aqui no meu ombro Já dei uma maquiada pra luzinha vermelha não aparecer que tá piscando E vou dar o flagrante nesse cara Eu tenho certeza que eu vou ter que pagar propina pra poder sair do Peru Todo mundo fala, ah Bolívia é isso, Bolívia é aquilo Argentina é isso, Argentina é aquilo O oficial peruano, infelizmente, tá quase que no topo da cadeia alimentar da corrupção Então fica com as imagens aí desse flagrante aí Vamos ver quanto é que eu vou morrer hoje Bom dia senhor, vamos dar saída das motos Onde estão as motos? Estão em parqueio Pode ir por aqui? Então vamos lá Ok Estão em parqueio Vocês vão entrar por onde? Estamos, entramos por desaguardia e agora estamos saindo por aqui Já, estão apurados? Um pouco, por quê? Porque não há sistema Não há problema, podemos esperar De um momento, ok? São, quantos motos? Seis motos Seis motos Seis motos Vocês, ao momento de ingressar a Peru, deveriam comprar um SOA SOA TEC E por que não há problema? Temos seguro internacional Mestreme Um minuto que está no computador Bom dia Não, não é? Não, 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 não está Basta A CIDADE NO BRASIL 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 Durante muitos anos eu fui extorquido nessa mesma fronteira, independente de qual lado eu estava, ou entrando ou saindo. A doana peruana em si é um lugarzinho, meu amigo, que você tem que tomar cuidado, porque os caras são gatunos. O desaguadeiro, que é Bolívia com Peru, agora unificou e ali diminuiu a corrupção, porque agora você faz a sua doana unificada. Então você tem um oficial da Bolívia aqui sentado do lado de um peruano. O da Bolívia existe a cultura do carinho. Você tem uma contribuição pela polícia, um carinho, é como eles chamam a propina. A propina em espanhol é gorjeta, então não fiquem muito assustados com o termo. Mas a questão é, sendo corrupção ou não, o peruano é muito mais brando. Se você chegar a falar, não, tengo, ele te deseja boa viagem, ele não cria caso. O peruano já não, o peruano já é para confiscar os seus documentos e é mais casca grossa, é mais incisivo. Já tive problemas com oficiais de aduana, e aí eu não estou falando de policial de rodovia, estou falando de oficial de aduana. Já tive problemas com entrada pedindo sote, pedindo pide, que não precisa. Eu tenho todos esses vídeos aqui no canal, tá? Sobre pide, sobre carta verde, dá uma vasculhada, uma playlist drops do Guga, tem bastante dicas ali, tá? Mas enfim, o peruano sempre bateu ali para a gente entrar ou sair. Este cara desse vídeo, eu coloquei a minha GoPro aqui, enrolei ela com silver tape, tudo para não aparecer que o visor estava aceso, a luzinha piscando, tudo. E eu sabia que o cara vinha de novo com esse papinho, de que o sistema está fora do ar. Teve uma ocasião que eu cheguei para ele e falei para o oficial, que não era esse chefão, era um outro baixinho. Ele chegou para mim e falou, estamos sem sistema, eu falei, não temos pressa. E sentei com o meu grupo, porque eu já tinha avisado o meu grupo, né? Sentamos. E aí ele falou assim, ah, mas eu vou sair para almoçar. E eu falei, você tem uma hora. Aí ele, como uma hora? Eu falei, o sistema não volta em uma hora? Ele não tinha dito que o sistema demoraria uma hora, né? Mas já era o discurso, o sistema volta daqui a uma hora. Cara, é o único lugar do mundo, eu fui gerente de projetos. Era o único lugar do mundo em que você sabia que o sistema caía, mas tinha a hora certa para ele voltar. Era uma coisa retardada, né? E aí ele teve que sair para almoçar. Ele blefou e eu falei, você tem uma hora para almoçar. E aí ele teve que sair da delegacia. Veio esse outro oficial que me pega o dinheiro, né? E eu falei, amigo, o que se passa? Você me conhece. E ele realmente me conhecia. Em 2016 foi que eu fiz três Machu Picchu's, bem? Foi. Vim, pego na turma, fui, voltei e eu passo por ali, né? Eu falei, cara, você me conhece? Não, aquele oficial é louco, ele não trabalha aqui e tal. Me deu os papéis e tal. Aí ele, pô, você não tem um carinho para me dar? Eu falei, tenho. Aí eu fui lá, peguei com a galera moedas, tinha uma nota de dólar, colocaram até real e eu enchi a mão dele. Aí ele falou, não, 50 dólares por moto. Eu falei, ah, é zona broma, né? E dei dois tapinhas nas costas dele. Broma é piada. E fui embora. Mas nunca sabia se realmente ele ia pegar aqueles papéis e jogar no lixo ou dar baixa das motos no sistema. Sempre deu, porque eu sempre voltei e nunca tive problema, tá? E o Peru é um passo aduaneiro em que eles te dão um monte de permissos e papéis que você não pode perder, porque inclusive fiscalização na estrada vai te pedir permissos, essas coisas. Você precisa para fazer o solte e eles te entregam essa papelada para você entrar no país. Mas quando você sai, eles recolhem tudo. Eles não te dão uma segunda via, como é no caso da Bolívia, por exemplo. Quando eu dou baixa da minha moto na Bolívia, eles me dão uns sherpas do meu permisso com carimbo de saída, tá? E eu recomendo a vocês que guardem, né? Por mais que você não saiba se você vai voltar para aquele país, quando você voltar, eu faço isso. Quando eu retorno, até porque a minha moto está muito nesses sistemas, eu prefiro levar a minha papelada de garantia de, pelo menos da última vez, eu sair, tá? E por que eu pus esse vídeo para trazer essa discussão para vocês? Porque, como eu falei, o Altemir Mendes, ele mandou uma mensagem que eu quero ler ela para vocês e ainda pontuar mais algumas coisas, beleza? E aí depois a gente começa a live. Pode ser? Vamos fazer esse teste de dinâmica aqui? Se liga só. O Altemir mandou o seguinte. Olá, Guga. Sempre acompanho os seus vídeos. Tenho uma dúvida. Em 2016, fui ao Peru. Fiz todo o procedimento de aduana, tanto na saída quanto na entrada e vice-versa. Tudo como deve ser feito. Pois bem, em 2018, fui novamente ao Peru. E ao fazer o procedimento de aduana, no lado peruano, o fiscal me disse que eu estava irregular, que não tinha feito o procedimento de saída do país na viagem passada e que eu só entraria se pagasse uma multa, que na época estava em torno de R$ 1.350. Expliquei que eles estavam equivocados, mas infelizmente não tinha passaporte e não tinha mais aquele comprovante que eles dão quando faz o procedimento. Enfim, depois de três horas, eles deixaram eu entrar com ressalvas. Disseram que a multa continuaria e que eu continuaria irregular. Sinceramente, eu não sei o que houve. Talvez ele queria propina. Talvez o funcionário, na época, não fez o trabalho direito. Estou querendo ir novamente por lá. Pergunto se essa multa, se for verdade, tem prescrição ou continua crescendo. O que você me aconselha a fazer neste caso? É o seguinte, meu querido. Primeira coisa, como eu falei, eles não costumam dar nenhum recibo de que você saiu. Se você faz com o passaporte, você tem a saída do passaporte. Que também não garante que a saída da moto foi feita. Mas pelo menos você tem uma parte do trâmite de migração e aduana feito. É de bom tom que você, para esses países, você questione se eles te dão algum recibo. Se não der, tire uma xerx e peça para fazer o carimbo neste carinha. O que você teria ficado com cópia seria o seu permisso, talvez. Se bem que eu acho que o Peru também recolhe até o permisso. Você fica sem nenhum papel. Mas, enfim, o que eu quero falar deste caso é que... O que aconteceu? Ele chegou no Peru, jogou a moto no sistema e aí aparece toda a capivara de quantas vezes você esteve com aquela moto ou quantas vezes você entrou pelaquela aduana ou terrestre, enfim. Sai no sistema deles. E aí os caras viram que ele tinha feito uma viagem com essa mesma moto. E jogar esse migué. Porque não existe essa de... Ah, você vai ficar irregular, mas tudo bem, pode entrar. Quando um oficial pega uma irregularidade, ele já aprende o seu passaporte, o seu documento, o que tiver na mão dele. E a sequência é bloquear a moto. Tá? Reter a moto. Não existe isso de... Ah, não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte? Você entra, mas ó... Você está irregular. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que pagar. Entendeu? Isso não existe. E eu digo pra vocês por experiência própria, tá? Em 2000... Eu acho que foi em 2014, 2013, eu não me lembro. Eu saí da Bolívia com um grupo, tá? E cara, era um grupo que tinha algumas pessoas estressadas, difícil de lidar. E acontece que no dia seguinte fomos fazer a aduana e a fila era quilométrica, né? Ia demorar muitas horas pra gente dar a baixa das motos e do passaporte. Na verdade não, das motos a gente tinha conseguido no dia anterior. Faltou a migração, tá? E eu voltei lá com parte do grupo porque uma parte, os mais estressados falaram... Não, eu nunca mais vou voltar pra Bolívia, dane-se. Eu não vou sair desse país aí. E resolveram ficar no hotel. Fui com uma parte do grupo, a fila estava gigantesca. E aí os caras, não, Guga, vamos embora, vamos embora, depois a gente vê isso, depois a gente vê isso. E eu fui embora. E aí eu não dei a minha saída da pessoa física, tá? Tinha entrado com RG. Minto, tinha entrado com passaporte. Tudo bem. Saí, tentei resolver isso na aduana ou no consulado de São Paulo. O atendimento pra estrangeiro é das 8 às 9 da manhã. O resto do dia inteiro é só pra quem é boliviano, tá? Não adianta nem tentar marcar a hora. Você tem que chegar lá e madrugar. Enfim, não consegui resolver isso das várias vezes que fui lá. E tive que retornar à Bolívia. Só que aí o que eu fiz? Eu tinha isso tudo com o meu passaporte. E eu fui e entreguei o meu RG. E aí eu entrei. Ninguém me cobrou nada. Fui ao Peru, também com o RG. Só que o meu RG tava muito zoado. E os caras do Peru começaram a implicar. E aí eu cheguei e dei o passaporte. Só que na hora que eu saí do Peru de novo pra Bolívia, eu saí com o passaporte. E aí o oficial quis ver o passaporte. Não o RG. E aí quando eu entreguei o meu passaporte, ele folheou, folheou, folheou. Cadê a saída? Acabou ali. Eu paguei na época 900 reais de multa. Porque graças a Deus ele fez o cálculo errado. E eu não abri minha boca. Eu tava há um ano... Não, minto. Eu tava há um ano e dois meses ilegal. Mas ele interpretou que eu tava acho que há quatro meses só. Então ele me cobrou quatro meses de ilegalidade depois daquele meu prazo de 90 dias. Que é o máximo pra você ficar ou com a sua moto ou com o seu passaporte num país estrangeiro. E eu paguei feliz aqueles 900 pau, cara. Mas se eu não pagasse ali, eu não entrava pra Bolívia. Entendeu? O bagulho é ali. Você paga na hora. Então esse oficial que chegou e quis cobrar um conto e 300, tava jogando um migué. Se liberou é porque não tinha nada que o retesse. Entendeu? Nada que te retesse, te impedisse de entrar. Porque você não entraria se essa multa existisse. Então, diria ao temer, até respondi pra ele no próprio YouTube pra não deixar ele sem a resposta. Pode ir tranquilo. Porque não tem nada na sua moto. Esse assunto, meus queridos, é de suma importância. E eu quis trazer eles aqui pra vocês na abertura da nossa live, do nosso bate-papo. Porque com documentação a gente não pode brincar nem rodando no país. E muito menos no país dos outros. Foi tema da nossa live com uns inscritos no sábado passado. Já tenho vídeos aqui no canal que eu falo sobre a documentação pra rodar com a moto de terceiro. Com moto no nome de empresa. Enfim, fiz esse corte que deu origem a esse comentário e esse gancho pra falar com vocês. Se vocês não assistiram, depois vocês vão em cortes do Guga. É treta na fronteira. Eu falo sobre a questão do amigo que foi viajar com o nome da empresa que tem o mesmo nome dele. Então, no passaporte é José das Coves e no documento José das Coves. Só quero o número de CNPJ e não de CPF no documento da moto. Uma pesquisa mais aprofundada pega. Se vocês não viram esse corte, dá um pulinho na playlist Cortes do Guga. E principalmente, leiam os comentários de vários amigos que tiveram experiências positivas e negativas em fronteiras. Os negativos foi problema de documentação, tá? Então, o documento é como eu falei no curso do Serras e Rastros. Eu acho que o documento e a manutenção deveria ser o primeiro ponto do planejamento. Eu geralmente eu coloco ele em terceiro lugar, tá? Eu me preocupo mais com o roteiro e com o turismo, com o clima. O documento eu deixo depois, mas eu acho que é uma das coisas principais para você viajar de moto tranquilo, para que você não tenha problema de corrupção, para que você não tenha sua moto apreendida, tá? Já houve casos aí na Bolívia de motos apreendidas. Foi falta de documentação. Entraram no território estrangeiro sem autorização, ou seja, moto ilegal. Para o governo estrangeiro, você tem que parar e pensar O que esse oficial vai pensar quando me encontrar no meio da estrada e eu não tenho a entrada da minha moto? Eu de boa, se eu sou um oficial, vou pensar que você é um safado que entrou com a moto para vender ela. Entendeu? Então, até que você prove ao contrário, você já teve a moto confiscada. Então, não vacilem com documentação, não façam gambiarra. Eu vejo gente se orgulhando que vai na Argentina e não comprou a carta verde. Se der com a moto num Fusca e não tem a carta verde, já tem a apreensão da moto. Porque a carta verde é um seguro obrigatório. Não é o fato de você ter passado pela aduana. Cansei de fazer a aduana na Argentina e no Uruguai, em que o cara chega e pergunta, você tem a carta verde? Eu falo, tenho. Aí ele fala, boa viagem. Ele não pede para ver. Ele vai na contra-fé. Você tem? Tenho. Entra. Só que se você fala que não tem, que tem, não tem e entra e sofre um acidente, você está lascado. No mínimo, você vai dar brecha para um policial corrupto, aí chegar e falar assim, então, vamos resolver isso aí, 200 dólares. E resolve com 200 dólares. Entendeu? Ou até menos, mas você vai ter que pagar propina. Entendeu? Então, não vacile com documentação. Beleza, meus queridos? É isso aí. Queria fazer essa introdução para vocês. Acho que o tema sempre é pertinente. Muito boa a introdução. Obrigado, meu amor. Nossa, vindo de você. Um elogio desse. Eu não sou, né? Não elogio. Meu marido está de...